Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, quá, quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, quá, quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois e três Três patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, quá, quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois e três patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, quá, quá Mas só um patinho voltaram de lá Um, dois e três patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, quá, quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe gritou, quá, 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 quá A mamãe gritou, quá, quá, quá E os cinco patinhos voltaram de lá Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá A mamãe gritou, quá, quá, quá Todos os cinco voltaram de lá A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, 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 falam Os passageiros falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca pela cidade O bebê no ônibus chora, 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 chora O bebê no ônibus chora, chora, chora pela cidade Sou a mamãe de chuchuchu, chuchuchu, chuchuchu Sou a mamãe de chuchuchu pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus tem tudo o que precisam para passar um dia genial Brócolis Um radiador Um agasalho Groovy, essas coisas não servem para ir à praia Não, Groovy Primeiro tem que passar protetor Não quer se queimar, não é? Olha, como a Phoebe Oh, isso parece super divertido O que é isso? Um tubarão? Oh, ainda bem Era um golfinho Os golfinhos são muito simpáticos Por que não brincam com ele? Ei, crianças Acho que estão chamando vocês Que dia maravilhoso para dar um passeio A Phoebe adora ovos com surpresa Nunca se sabe o que terão dentro Proof, transforme-se em algo útil, Portagal Não, 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 não Não, Groovy Tem que ser algo que a Phoebe possa subir Isso, Groovy Tente com a escada Mas, de equipe Vamos ver o que é? Não, Groovy Isso não é brócolis Nem sequer a comida É uma árvore de brinquedo Vamos voltar para casa E comer um belo prato de verduras Que delícia Oh, o pôr do sol não é lindo? Vamos, Groovy Parece que a Phoebe quer ir ao evento Sabe o que é? Vamos Dê uma olhada Tenho certeza Tenho certeza que vai gostar Vamos lá, Phoebe Você consegue? Ah, não Phoebe só conseguiu quatro patinhos E precisava de cinco Não se preocupe, Phoebe Você fez muito bem Haha, sério? Não acredito que conseguiram enganá-lo Cuidado, Groovy É muito pequeno para esta atração Pode ficar tonto Haha, coitado do Groovy Eu te disse Ei, Phoebe E o carro-céu? Ah, não, Phoebe Não fique triste Com certeza, o Groovy pode nos ajudar Groovy Por que não se transforma num carro-céu? Assim, a Phoebe e as outras crianças podem brincar Não, Groovy Algo parecido com uma barraquinha de sorvetes Mas com cavalos Haha, não Os cavalos são para as crianças subirem? E agora, gire Groovy, você está bem? Ei, crianças Vocês vão ver como vamos curá-lo rapidinho Ei, Groovy Quer um pouco de brócolis? Nunca falha, crianças Haha, as verduras curam tudo Groovy Por que não se transforma num pássaro? Mas muito maior Assim, a Phoebe poderá montar em você E ajudá-lo a descobrir o que está acontecendo Voe, Groovy Aí estão Hum, que estranho O que estão olhando com tanta atenção? Ah, não É uma bruxa? Ela se feitiçou? Crianças Se o Groovy se transformar numa bruxa Poderá quebrar o feitiço E transformá-la num porquinho O que acham? Como podemos assustá-la para que vá embora e não volte mais? Vejamos Frankenstein Joker Michael Jackson Um rato? Espera, um rato É isso As bruxas se assustam com um ratinho Groovy Transforme-se num maior rato que puder Maior, Groovy Maior Oh, que bonitas quando dormem Que cheirinho delicioso Parece que o Groovy não vai resistir Não, Groovy Espere até que todos estejam na mesa Por que não vai acordar a Phoebe? Nada? Talvez deveria tentar de uma forma mais carinhosa Vamos Phoebe É hora de comer Brócolis é muito saudável, Phoebe Deveria experimentar Não, não, Groovy Esse é o prato da Phoebe Certeza que ela vai gostar Só precisa dar uma chance Verdade, crianças? Oh, não A Phoebe está morrendo de fome Claro Não tem forças porque não comeu a verdura Uau, Groovy Esse brócolis te deu muita força Não se preocupe, Phoebe Sempre há uma solução Mas, como voltamos pra casa? Delicioso Lembrem-se, crianças As verduras são alimentos muito saudáveis e saborosos Que lhes darão toda a energia que precisam para brincar sem parar Olha, parece que nesta casa a torcida está dividida entre o Real Madrid e o Barcelona Pelo menos são unidos pelo amor Crianças, e o Groovy e a Phoebe? Coitada da Phoebe Deve ser uma decisão complicada Crianças, o que acham que ela deve fazer? Que boa ideia! Olha, parece que essas tesouras não cortam muito bem Groovy, por que não ajuda? Que emocionante! E aí E aí A-a-a-a! Não, Groovy! Cuidado! Pensam que você é ele! Corra! Que fantasia legal! Halloween é super divertido! As crianças saem fantasiadas para conseguir doces! Mas Groovy não precisa se fantasiar! Se você pode se transformar... Não seria mais fácil se simplesmente se transformar... Groovy! Sua fantasia é genial! Prontos para uma divertida noite de Halloween! Estamos curiosos para saber do que as outras crianças se fantasiaram! Ei! Onde estão as crianças? O que aconteceu? Sem pegadas? Nada? Como é possível? Groovy, por que não tentamos dar uma olhada geral para saber onde estão as outras crianças? Crianças, lembram-se daquele pássaro do parque? Com certeza Groovy também quase acertou ele! Pim! 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 Pegue-lo! Já é Natal Incrível como o ano passou voando, não acha? Vocês se comportaram bem E vocês, crianças? O que acontece, Fib? Os relâmpagos te assustam? Oh, é verdade Será que o Papai Noel terá problemas para entregar os presentes com esse tempo? Ah, lindo Mas, Fib, acho que você precisa de ajuda Agora sim é Natal Vocês têm uma assim linda em casa, crianças? Oh, olha Uma estrela para coroar a árvore Agora sim está linda Ah, não É o Papai Noel O que aconteceu? Dê a eles um amante e algo quentinho Estão congelados É a estrela mágica do Trenor Crianças, precisa dela para entregar os presentes a todas as crianças Muito bem, Groovy Está ficando bom em transformações Pops tem razão Pops tem razão Não pode sair assim Está doente Precisa descansar Não, Fib, é muito perigoso para crianças Não podem distribuir os presentes O tempo está horrível lá fora Uau, Pops Isso é um portal Uau Para onde leva Leva para a casa de todas as crianças do mundo Feliz Natal Feliz Natal, crianças Feliz Natal Legenda Adriana Zanotto